O poder do mamoeiro, pois é, as folhas, o chá em forma de chá é ótimo para ajudar a cortar náuseas, vômitos e também o chá é ótimo para quem tem infarto e AVC, melhor a parte circulatória quem está com colesterol alto também ajuda a baixar o colesterol duas folhas em um litro de água, ferve e faz o chá e toma uma xícara de chá três vezes por dia está vendo? A natureza está aí para cuidar de você gostou? Vai lá no sininho, aperta lá e se inscreva